Resumo da novela, Chocolate com Pimenta, de 5 de maio de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chocolate com Pimenta, sexta-feira, 5 de maio de 2023. Ana Francisca diz a Márcia, que nada dirá ao juiz, pois não quer que Tonico saiba, que Ludovico não era o seu pai. Terêncio aconselha Olga a exigir 10% da fábrica, para testemunhar a favor de Jezebel. Margarido dá um depoimento que acaba sendo favorável a Jezebel. Terêncio avisa Sebastião, que Olga deporá contra Jezebel, se não ganhar parte da fábrica. Jezebel cede às exigências de Olga e Terêncio. Peixoto descobre que o documento de doação é falso. Miguel diz a Ana Francisca, que há algo importante que Ludovico lhe deu, e que ela precisa salvar caso perca tudo. A Ana Francisca se lembra da caixa misteriosa, que Ludovico lhe deu antes de morrer e pede que Miguel a encontre. Miguel e Tonico procuram a caixinha. Música Música